Teste do kit 1, funções lógicas, função end, a saída é verdadeira se todas as entradas forem verdadeiras. Na montagem ligaremos todos os componentes em série, positivo da fonte R com positivo da chave A, negativo de A com positivo da chave B, negativo da chave B com positivo da buzina, buzina S, depois negativo de S com o negativo da fonte. E o teste, só ouviremos a buzina com as duas chaves ligadas. Função O, pelo menos uma entrada verdadeira para a saída ser verdadeira, vamos conectar o positivo de A com o positivo da fonte, negativo de A com o positivo da buzina, fazendo uma ligação em série da chave A com a buzina, para depois fazer a ligação em paralelo da chave B, como vemos agora, positivo de B com o positivo de A e o negativo de B com o negativo de A, fazendo um caminho paralelo, um caminho alternativo para a corrente. Para o teste, só A já liga a buzina, só B também liga a buzina, ou as duas chaves ligam a buzina. Função Note, a saída é verdadeira se a entrada for falsa, vamos começar com a ligação do positivo de E com o positivo da buzina, positivo de E de novo com uma das chaves, escolhemos a chave A, depois o negativo da chave A com o negativo da fonte, e depois o negativo da buzina com o negativo da fonte, isso já vai acionar a buzina porque a chave está desligada, quando a chave ligar o ruído para. Teste concluído, valeu! Teste concluído, valeu!